E aí meus queridos, beleza? Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ítalo Pet Vlogs, rapaziada. Antes de mais nada, primeiramente, queria agradecer você, meu inscrito. Pra quem não sabe, o nosso canal completou a marca de 14 mil inscritos. Gente, muita coisa, vocês não tem noção. Gente, eu nunca imaginei que eu chegaria a esse patamar, sinceramente. Eu lembro que nosso canal era pequenininho, gente. Praticamente ninguém conhecia, pra ser bem sincero. E hoje a gente tá sendo reconhecido, a gente é reconhecido por algumas marcas, por diversas pessoas. Muitas pessoas famosas também procuram a gente. Então, sinceramente, eu só tenho a agradecer vocês, gente. Esse canal simplesmente me transformou graças a vocês. Muito obrigado. Tem muita gente que me acompanha desde o começo, viu a evolução do nosso canal. Hoje a gente já tem uma resolução melhor, já tem animais bem melhores. Então, eu só tenho a agradecer vocês, gente. A minha inspiração mesmo foi vocês que estavam dando like, compartilhavam. Eu só agradeço, rapaziada. Eu só agradeço. E uma coisa, ó. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, rapaziada. Vem ser parte dessa família. E você pode ter certeza, ó. Quanto mais o canal crescer, mais coisa boa vai ter aqui pra gente estar fazendo conteúdo. Às vezes a gente demora um pouco. Demora, gente. Mas porque, pra quem não sabe, hoje eu sou universitário. E, querendo ou não, gente, a vida acadêmica toma muito tempo da pessoa. Mas não se preocupe que eu não vou deixar de fazer vídeo. Demora um pouco, mas sai, como hoje. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos embora pra surpresinha. Porque, claro, que eu não poderia deixar passar em branco, né? Então, tem uma surpresa fenomenal pra você, meu inscrito. Então, bora lá. Rapaziada, olha só a nossa primeira surpresa aqui, gente. Do nosso canal Italo Pet Vlogs. Rapaziada, é um machinho coroado Himalaio, gente. Muito top. Pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro macho Himalaio da criação. Eu não tenho nenhum Himalaio aqui. Então, pra mim, tá sendo uma coisa nova, gente. Porque é o seguinte. É a surpresa de hoje, querendo ou não, é a senhora surpresa. Que eu nunca mostrei uma coisa assim tão massa igual eu vou estar mostrando hoje. Então, a primeira surpresa é essa. É um machinho de cinco meses. Ele já tá na época de reprodução. Já posso colocar pra reprodução. Porque ele já é um macho forte. Já tem cinco meses. Já tá quase que no tamanho máximo, né? Claro que ele ainda vai engordar mais. E ele também está preparado aí psicologicamente pra engravidar uma fêmea, rapaziada. Então, por isso que eu recomendo você colocar os machos com cinco meses. Aí vocês vão falar. Ah, Italo. Mas tu não falou que o ideal... O macho, ele já tá pronto pra reprodução com um mês e meio, dois meses? Gente, com essa época aí, o macho, ele já tem chance de engravidar uma fêmea. Principalmente a mãe. Por isso que eu falo pra vocês. Gente, separa os filhotes com quinze a vinte dias. Essa é a idade ideal. E evita, por exemplo, da mãe engravidar do filho. Então, é isso aí, rapaziada. Primeira surpresa aqui. Vamos embora pra segunda surpresa. E é nóis, rapaziada. Deixa o like, hein? Rapaziada, essa aqui é a nossa segunda surpresa. Esse aqui, gente, é um pouquinho de um cliente. Uma cliente inscrita. Ela trocou, ele entrou no negócio, sabe? Porque ela quis outro porquinho. Esse aqui tava muito brabo, muito arisco. Ele ainda é um pouquinho arisco, gente. Mas é uma coisa que vai dar pra gente tá lidando em cima dele. E logo, logo ele vai tá bem mansinho, gente. O machinho abissínio. Ele é cremezinho, gente, com agute. Achei bem interessante o cor dele. E ele vai ficar como um reprodutor porque o meu macho abissínio aqui, o Caputino, ele já tá até que velho. Então, esse aqui, ele vai meio que ser o substituto dele, né? Pra quem não sabe, o Caputino, ele substituiu o Lorenzo, gente. Na época que o Lorenzo morreu. Tô segurando ele aqui, gente. Porque ele é meio arisco. E de vez em quando ele dá uns pulos, sabe? Então, tem que segurar aqui porque o bichão é suicida, rapaziada. Então, o Caputino, ele substituiu o Lorenzo, né? Pra quem não sabe, o Lorenzo foi um machinho laranja com a cabeça branca. E, infelizmente, o Lorenzo, ele foi envenenado por conta de um rato, rapaziada. Pra mim, foi uma coisa bem difícil. Eu simplesmente chorei, gente. Porque o Caputino, ele era muito... Eu era muito apegado ao Caputino. Eu gostava muito dele. Caputino não. Ao Lorenzo. O Caputino também. Mas o Lorenzo... Galera, vou ver que guarda esse aqui. Ele é meio louquinho, esse bichinho. Mas assim mesmo. Aí, infelizmente, ele morreu envenenado, né, rapaziada? Por isso que eu sempre falo. Gente, procura sempre ter um viveiro que seja seguro contra ratos. Porque o meu bichinho, ele morreu mesmo porque foi um rato lá dentro da gaiola. Comeu a ração e comeu a água. E tomou a água. E, no caso, como ele já estava envenenado, como tem partículas de veneno, ele contaminou toda essa comida e toda essa água. Então, por isso que ele morreu, gente. Hoje, eu sou muito preocupado em relação a rato. Pra ser bem sério, eu até evito colocar veneno aqui, gente. Eu mantenho o quintal limpo, essas coisas do tipo. Pra evitar colocar veneno. Porque o que atrai rato mesmo é essas coisas, gente. É sujeira, coisa do tipo, entendeu? Então, é muito tempo que não aparece rato aqui. E vamos pra quarta surpresa. Pra terceira surpresa, né, rapaziada? A terceira surpresa, gente, é uma coisa até que inédita aqui na criação. Também tá sendo o primeiro porquinho dessa cor. Antes de eu mostrar ele, coloca aqui nos comentários o que vocês acham que é. Colocou? Então, bora. Eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só, rapaziada. Que abicínio bonito, gente. Tá louco? Esse bicho aqui, ele é muito massa, gente. Esse aqui, ele é um agute prata, gente. Os olhos são levemente avermelhados. Então, pra mim... Eita! O bicho em bagunção foi o cenário todo, rapaziada. Mas tá aqui, rapaziada, ó. É uma cor diferente, muito diferente, pra ser bem sincera. Olha a cara desse molecão, gente. E o bicho, ele é bem diferenciado. Olha a barriguinha dele, rapaziada. A barriguinha dele é tipo um branquinho, né? Coisa bem diferente, pessoal. E chegou aqui no caveiro dos irmãos também, pra fazer o diferente, né? Porque eu não tenho esse tipo de cor. Há bastante tempo eu procurava animais dessa cor. E eu não consegui encontrar. Então, ele está aqui justamente pra isso. Porque, querendo ou não, gente, é uma cor que você pode estar tirando. Então, eu vou querer aí tirar alguns bichinhos dessa cor. Porque esse aqui é o primeiro. Esse aqui também é o primeiro dessa cor. Então, é um machinho novo. Ele ainda não tem... Ele tem um mês e pouquinho, gente. Não tem nem dois meses, não. Então, é o novo integrante do caveiro dos irmãos. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, rapaziada. O bichinho é bonitinho pra caramba, hein? E eu vou amassar ele, gente. Os bichos ainda estão meio bravos. Mas vocês sabem que aqui a gente amassa os bichos aqui. E os bichos ficam assim. Então, é isso. Bora pra última. Gente, o último bichinho que eu vou mostrar pra vocês. Galera, vocês não têm noção. O bicho, ele é muito top. Fora do comum. Vocês não têm noção. Eita, meu filho. Então, é realmente, ó. Rebenta no like aí, rapaziada. Rebenta o like. Caraca, o bichinho aqui tá louco. Rebenta o like porque... Gente, é uma novidade que eu tô trazendo pra vocês. Que é sério. Em toda a história do caveiro dos irmãos. Do canal Italo Pet Vlogs. Não teve isso, gente. Então, não se esquece de deixar o like. Compartilha, por favor. Você compartilhando. Você pensa... Ah, é. Não vai funcionar nada. Só se compartilhar pra uma pessoa. Não vai adiantar de nada. Gente, se cada um compartilhasse pra uma pessoa, vocês poderiam ter certeza que o nosso canal duplicaria, triplicaria o número de pessoas assistindo. Então, seria uma coisa bem interessante pra todos. Porque quanto mais pessoas sabendo de porquinho da Índia, vocês podem ter certeza que melhoraria pra todo mundo, rapaziada. Então, melhoraria, por exemplo, em questão de ração, que muitos não conseguem achar ração, medicamento. Então, você pode ter certeza que isso aí melhora, rapaziada. Então, bora pra última surpresa. Olha só, rapaziada. A nova surpresa do canal. Gente, pra quem não sabe, esse aqui, ele é um porquinho fox. Ele é um Sable Fox. É um bichinho bem diferente. Olha só a barriguinha dele. Parece muito com os agudes, né? Que a barriga geralmente é uma cor mais clara. Mas, a marcação dele, gente, é fox. Uma coisa bem diferente. E, sério, rapaziada. Tô muito feliz com esse bichinho. Ele, pra mim, ele tá sendo meu xodó. Ele é aquele agute dourado, aquele agute prata, quer dizer. Os dois tão passando o dia quase todo comigo. Os bichos aí tão brabos, mas... Logo, logo, o bichinho vai acostumar, rapaziada. Eu comprei esses bichinhos porque eu sempre gostei do que é diferente. Aqui na nossa criação, eu sempre gostei de ter isso, rapaziada. De ter animais diferentes, de ter animais que são fora do comum, sabe? Realmente, não é todo mundo que tem um animalzinho desse jeito. E não se encontra em qualquer lugar, rapaziada. Então, é isso, gente. Essa foi a surpresa. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Espero mesmo. Agradeço muito de coração, rapaziada. Nosso canal, com fé em Deus, vai crescer mais e mais aí. E mais pessoas vão ficar conhecendo sobre esses bichinhos, né? Porque são animais muito adoráveis em relação à raça. São muito pouco repassados aí para o público. Então, o meu projeto aqui, nesse caviário aqui, e também nesse canal, é justamente isso. Mostrar para o público como é que são os porquinhos da Índia. Porque, por muito tempo, esses animais, simplesmente, eles foram esquecidos. Somente algumas pessoas criavam. E quando criavam, eram bichos soltos. E, às vezes, não era nem considerado de estimação. Era criado, por exemplo, como se fosse galinha. Criado solto. E hoje, eu estou mostrando que o porco na Índia é um animal de estimação muito completo. E, com toda certeza, é muito bom para se criar, rapaziada. Olha só a postura do meninão. Que é isso, meu filho? O bicho é bonito, hein, rapaziada? Que lindão. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, ó. Deixa o like aí, galera. Por coração mesmo. Ajuda aí nós. E é isso aí, rapaziada. Falou? Então, vamos lá.